Na segunda reportagem especial sobre o programa Mais Médicos, vamos mostrar o trabalho de profissionais de saúde nas periferias de grandes cidades. Hoje vamos contar também a história de uma médica que se inscreveu no programa para cuidar da saúde das populações mais carentes. A reportagem é de Leonardo Meira. E ela veio mesmo. É neste bairro da periferia paulistana que a médica cubana trabalha. No dia a dia, a população enfrenta dificuldades para acessar serviços públicos. E na área da saúde, não é diferente. Com a chegada de Itaomara, no final de novembro, são mais de 27 anos de experiência em medicina que ajudam a melhorar o atendimento à comunidade. O programa Mais Médicos busca aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes do país, como a periferia das grandes cidades. É o caso aqui do bairro do Jaraguá, que fica na zona oeste da capital paulista. Durante muito tempo, os moradores enfrentaram a falta de profissionais. Realidade que está ficando para trás. É a primeira vez que eu passo com ela e achei muito boa, muito atenciosa. Se todos os médicos atendessem a gente com a dedicação que ela atendeu, o carinho que ela teve com a gente, olha, estaria ótimo. Dedicação que finalmente trouxe um diagnóstico para o filho de Edicéia. A batalha de Rafael contra a alteração nas taxas de colesterol começou no início do ano. Mas foi só neste mês que um exame passou pela análise médica. Mãe e filho agora podem ficar mais despreocupados. Taomara fica no posto de segunda a sexta durante todo o horário de expediente. O maior desafio é a diferença da língua. Mas nem mesmo o idioma consegue se tornar barreira para o trabalho da profissional. Vai ficar com a gente. Sim, muito tempo. Eu espero ter mais uma consulta com você. Não, não, não. Outros vão precisar. Quem agora também está melhor é a Maria de Lourdes e o pequeno Luca. A professora respira mais aliviada. Sabendo que vai encontrar um profissional no posto de saúde. Essa iniciativa é muito importante. E a médica foi muito, muito atenciosa conosco. E espero que continue assim para não faltar médico para nos atender. Atendimento que, na opinião dos moradores, deve receber ainda mais atenção nas regiões de periferia. E é assim com os pobres da terra que Taomara encontra o seu destino. Eu sinto que, na minha comunidade, na minha área de abrangência, a presença é necessária. Viu? 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 Tchau, tchau.